Aí pessoal, já fiz mais 10 garrafinhas da vacina anti-furo da borracharia do grilo, tá? Então pessoal, é vacina do grilo, certo? Beleza? Pessoal, peço desculpa aí pra vocês aí, que eu não tô conseguindo enviar pros pessoal que tá pedindo pra mim por causa que o correio não tá deixando entrar líquido pra enviar, certo pessoal? Então eu tô batalhando, tô lutando aí pra ver o que eu faço de melhor pra essas vacinas circularem em todo o estado do Brasil Pessoal, peço mais uma vez muito obrigado aí por vocês estarem me seguindo aí, se inscrevendo no meu canal Peço mais uma vez desculpa que eu não estou conseguindo, certo? Mas em breve pessoal, estarei enviando pra todo mundo aí, tá? Eu só tô conseguindo enviar pra pessoa mais próxima da borracheria aqui da cidade de Francisco Morado Tchau, obrigado!